Você não pode esperar 5 minutos, não é? Ei, mano! Eu nem o Orogana foi craque! Vai tomar no teu cú, porra! Sem jeito! Vai pra casa do caralho! Eu estou em caralho agora! Caralho! Isso deve ser um bom cú. Você perdeu o malandro para ficar com você! Caralho! Agora eu vou pegar o apóstolo, então não pegue nada! Ah, entendi! Eu acho que essas são para proteção, não é? Isso é 1214, requerendo backup. Não enche o meu saco não, asshole! Eu odeio pessoas! Vai tomar no teu cú! Isso é bem, eu não sei o teu cú... Vai tomar no teu cú! Vai tomar no teu cú! Vai tomar no teu cú! Eu vou pedir para você ver um ID. Vá pra casa do caralho! Um malmoviado, amigo, você se derramado. Requestar de volta. Repare! Requestar de volta. Espero que vocês tenham gastado a lote de dinheiro. Come on! Move this shit! This is the best spot on my day! Oh yeah! Você morre agora! Cover me! Now, você tenta ir para ir, amigo, e você será desculpa! Move your ars! O que é isso? 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 O que é isso?